Tem 13 processos, 48.535.18.2013.13. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Electricidade do Acre, em face do AI-10 de 2015 da SFE, que aplicou penalidades de advertência e multa em decorrência de fiscalização da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Diretor-relator, doutor André Petone. Esse processo trata-se de uma fiscalização de qualidade, então ele exige um pouco mais diante das transgressões encontradas. Então, nós estivemos lá na Eletroacre, entre 12 e 16 de agosto de 2013, com o objetivo de verificar a qualidade da prestação de serviço público de distribuição na concessionária. E após notificar a concessionária, a fiscalização da ANEL lavrou o autoinflação número 10 de 2015, em 5 de fevereiro, mediante o qual aplicou a Eletroacre multa de R$ 2.442.000. E aqui nós escrevemos, então, as não conformidades. A N5 é o plano de manutenção de substação, faltando detalhamento completo. A N6, plano de manutenção de linha de redes, falta de detalhamento completo do plano de manutenção. A N7, inspeção em substações, conservação precária e irregularidades em 18 substações inspecionadas. A N8, documentação solicitada, prestar informações incompletas ou de formas inadequadas aos fiscais. A N9, não organizar arquivos individualizados. Deixar de manter organizado em arquivos individualizados os registros das reclamações de consumidores sobre não conformidade de tensão. A N10, registro de medições instantâneas. Deixar de manter registro de datas e horas das medições instantâneas e os valores registrados. A N13, regularização de DRC e DRP. Deixar de regularizar os indicadores de DRP e de DRC nos prazos da legislação da regulamentação. A N15, normalização dos indicadores. Ou seja, deixar de comprovar que efetuou compensações por violações nos prazos para regularização dos indicadores das reclamações de nível de tensão. A N11, medição do período de 168 horas. Ou seja, deixar de informar antecipadamente aos consumidores quanto à realização da medição de 168 horas. Ao direito de acompanhar a instalação do equipamento de medição. A faixa de valores adequados para a unidade de consumidores. E ao prazo de entrega do laudo técnico. N14, laudo técnico. Não entregar o laudo técnico com o resultado das medições. E a N17, resultado de medição. Deixar de informar ao consumidor o resultado da medição. N18, não comprovar a regularização dos níveis de tensão das unidades consumidoras dos reclamantes. Aí temos a N12, conjunto mínimo de leitura. Não realizou o conjunto mínimo de 108 leituras válidas para gerar os indicadores individuais das reclamações de nível de tensão. N16, regularização de DRC e DRP. Deixar de regularizar os indicadores. N19, compensação. Não realizar as compensações. N22, manutenção de transformadores. Operar de forma irregular as chaves fusíveis. N24, município de Rio Branco. Operar de forma irregular as chaves fusíveis no sistema de distribuição do município de Rio Branco e não utilizar conectores para ligação de para-raios. E a N23, negligenciar as podas de árvores ao longo dos alimentadores da substação Chapuri. Inconformado, a Eletroacri protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, no qual argumentou a caducidade do direito de autuar, ausência de motivação, ocorrência de visíde e que regularizar as pendências identificadas. Questionou a dosimetria utilizada pela fiscalização, requeriu a anulidade do alto de infração por ausência de motivação, pleiteou o reenquadramento das não conformidades N9 e N10 para o artigo 5º, inciso 4º da meia 3 e que fosse utilizada como base de cálculo das multas apenas a parcela B. Caso ultrapassado todos os pedidos, solicitou a conversão das multas em advertência. A fiscalização e juízo de reconsideração decidiu da parcial provimento ao recurso para reenquadrar as não conformidades N9, 10, 13 e 15 agrupadas no artigo 6º, inciso 1, para o artigo 5º, inciso 4º da meia 3. e, consequentemente, reduzir as multas aplicadas de R$ 2.444.000,00 para R$ 2.000.000,00. E a tabela apresenta um resumo das penalidades aplicadas pelo alto de infração, após juízo de reconsideração. Em 20 de abril, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e a Procuradoria Federal, na ANEL, por meio do parecer 365, analisou juridicamente o processo e o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de autoinflação lavada em razão de 24 não conformidades decorrente de fiscalização da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Preliminarmente, a Procuradoria opinou pela rejeição da alegada caducidade da autuação, com fundamento na súmula 12 da ANEL, que diz que o prazo de 45 dias previsto no artigo 20 da Resolução 63 é impróprio, e sua inobservância não acarreta a nulidade do processo punitivo. Do mesmo modo, a Procuradoria considera improcedente a alegação de bis in idem, pois, embora algumas não conformidades tenham sido enquadradas no mesmo dispositivo normativo, os fatos geradores são distintos, não acarretando dupla punição pelo mesmo fato. Quanto ao mérito, a recorrente não nega as irregularidades, apenas citações de melhoria que estariam sendo implementadas com vistas a corrigir as não conformidades. Com relação à dosimetria, a Procuradoria considerou que a SFE motivou adequadamente o valor das multas, segundo os parâmetros do artigo 15 da Resolução 63. Também opinou pela impossibilidade jurídica de se utilizar como base de cálculo das multas apenas a parcela B da concessionária. Uma vez que o artigo 14 da Resolução 63 define faturamento como a soma de todas as receitas oriundas da venda de energia elétrica e prestação de serviços. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 365 de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se em alto de infração nos termos dos juízes de reconsideração exercido pela SFE. Sobre essa questão da parcela B, que eles evocaram, esse assunto foi amplamente discutido agora no processo de renovação das concessões. Ou seja, era um pleito que as empresas faziam, que no novo contrato já ficasse estipulado que a multa seria só na parcela B. A gente discutiu a exaustão e não prosperou esse pleito. Bom, sobre a tempestividade, foram preenchidos requisitos formais e o recurso merece ser conhecido. E sobre o mérito, a questão da preliminar dos 45 dias, assim como no processo anterior que deliberamos, já foi rebatido, o Procurador também já apontou nesse sentido. Outro ponto, que a ocorrência de biseídem também já foi demonstrado que não ocorreu, na não conformidade N5 e N6. E aqui no paráfro 13, ocorre que não há alegada identidade entre as N5 e N6, pois enquanto a N5 decorreu da ausência do plano de manutenção para a substação, a N6 derivou da ausência do plano de manutenção para a linha de distribuição. Então, são razões distintas. E registra que a Procuradoria também no parecer 365 de 2015, pelas mesmas razões, também concluiu pela improcedência do pedido. Então, relativamente a N5, sobre a ausência do plano de manutenção da substação, e a N6, no que diz respeito à linha de distribuição, a distribuidora informou que não deixara de executar a manutenção do sistema, mas direcionara esforço para ações corretivas, sem transcrição para documento oficial. Argumentou que, a partir de janeiro de 2014, passara a monitorar o cronograma de inspeção por meio de notas de serviço, o que implicara melhoria gradativa no trabalho. Requereu a revisão da dosimetria. A recorrente não negou a infração. Entende-se que, ainda que as dosimetrias não merecem reparos, pois a ausência do plano de manutenção afeta todas as instalações, substação, linha e rede da concessionária. Sobre a N7, foi registrada pelo fato de que 18 substações inspecionadas pela fiscalização foram identificados equipamentos em estado de conservação precário, e várias irregularidades, como material de obra espalhado no pátio, inexistência de parede de corta-fogo, ausência de para-raios, sujeira em isoladores, equipamentos sem condições operacionais, presença de pipas, ventiladores com defeito, cabos de aterramento exposto, vegetação na brita, iluminação queimada ou sem lâmpada, vazamento de óleo. A recorrente não negou o precário estado da conservação e nem as irregularidades identificadas. Argumentou, entretanto, que haveria obras em algumas substrações, substituir a placa de entrada enferrujada e caída, retirava pipas ou outros objetos estranhos periodicamente. Enfim, citou ações de melhoria que implementara ou estaria implementando. Então, mais uma vez, foi identificada a infração, isso não descaracterizado que foi feito pela fiscalização, razão pela qual a não conformidade deve ser mantida. Sobre a N8, registrada pelo fato de a concessionária prestar informações incompletas à fiscalização, por não se identificar qualquer razão que indique a necessidade de reforma na notificação, ela deve ser mantida. Sobre a N9, a N10, a N13 e a N15, decorrente de que foram agrupadas, decorrente de falhas detectadas na organização das informações, nos processos de regularização do nível de tensão, a recorrente não rebateu as infrações e a SFA em juízo de reconsideração, então as manteve. Apenas houve um ajuste na tipificação, no juízo de reconsideração. Então, por considerar acertada a decisão da SFA, julga-se que as não conformidades N9, 10, 13 e 15 devem ser reenquadradas, com a consequente redução da multa, e elas relativas para R$ 48.931. Observa-se que a recorrente também não contestou as não conformidades N11, 14, 17 e 18, relacionada à falha na disponibilização de informações dos consumidores no processo de medição e regularização do nível de tensão. Agrupadas para efeito de penalidade, bem como não rebateu a N12, que é não realizar o conjunto mínimo de leituras válidas para gerar os indicadores individuais de nível de tensão, a 16, deixar de regularizar os indicadores de tensão, e a 19, não realizar a compensação financeira dos consumidores por violação dos prazos dos indicadores de nível de tensão em 25 casos apurados. Por não se identificar qualquer razão que indique a necessidade de reforma, julga-se que as não conformidades N11, 14, 17 e 18 agrupadas, N12, 16 e 19, então devem ser mantidas. E no que diz respeito às não conformidades N22 e N24 agrupadas, registradas pela utilização de chaves fusíveis operando de forma irregular e de para-raios conectados de forma precária ao sistema de distribuição, a recorrente apresentou defesa somente em relação à N22. Argumentou que a irregularidade foi ocasionada pela própria população e que viria implementando ações educacionais para evitar intervenção de terceiros nas suas redes. E sustentou que investiria em melhoras na rede elétrica no município do senador Guilhomardi. E no ponto transcreve-se, então, a observação do parecer 365 da Procuradoria, que o fato de terceiro, quando se coloca como um obstáculo necessário e intransponível para o cumprimento da obrigação, pode ser classificado como excludente de responsabilidade, o que afasta a responsabilidade do infrator. Contudo, o argumento da concessionária não se amolda em nenhuma das excludentes constitucionais. Já que o fato citado em seu recurso como impeditivo é um fato previsível, caracterizado na realidade de má gestão na execução do processo preventivo. E, dessa maneira, como comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória e as não conformidades devem ser mantidas. No que diz respeito à N23, que apontou negligência com a poda de árvores, a distribuidora rechaçou que negligenciara a poda. Argumentou que, por entrados ambientais, acumularam a demanda até 2010, desde quando executaram regularmente as podas. Sustentou que, durante 2014, colocaram em execução o contrato de poda em empresa de faixa, com seis equipes distribuídas na área de concessão. Ocorre que os argumentos da recorrente não descaracterizam infração, pois, como destacado na fiscalização, a distribuidora obteve licença ambiental em 2010, e não havia razão pelo acúmulo de serviço em 2013, quando já tinha ultrapassado três anos. Julga-se, portanto, que também deve ser mantida. E, no que diz respeito à dosimetria, nós temos que ela é discricionária da ANEL, tem caráter subjetivo, e que a fiscalização, então, para buscar uma uniformicidade na aplicação dessas multas, criou uma forma para dar tratamento isonômico às concessionárias, assim, não merece ser acolhida a argumentação da recorrente. A gente verifica que as multas correspondem a valores bem inferiores ao percentual máximo do grupo, que é de 1%, naquelas que estão enquadradas na meia-3, e para aquelas que estão enquadradas no grupo 2, que a infração é 0,1%, também está bem inferior ao teto. E observa-se que a Procuradoria, no parecer 3.65, rebateu a todas as alegações da recorrente relativa à dosimetria, destacando-se os seguintes exercícios que a gente coloca aqui como fundamentação no voto. Então, no parágrafo 37, assim, julga-se que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, devendo ser mantida a penalidade. Com apoio nessa fundamentação, no que consta no processo 48.500.00.3518.2013, dígito 13, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Eletroac, e no mérito dá-lhe parcial o provimento, para reduzir as multas impostas pelo alto de infração nº 10, por infrações relacionadas à prestação de serviço adequado, para R$ 2.923,01, a serem recolhidas conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletroac, e no mérito dá-lhe parcial o provimento, no sentido de reduzir as multas impostas pelo alto de infração nº 10, 2015 SFE, por infrações relacionadas à prestação de serviço adequado, para R$ 2.923,00, que deve ser reconhecido conforme a legislação vigente. Próximo item. Próximo item. Próximo item.